Música Aqui comigo está o pastor Charles, que é o coordenador dessa escola de pastores e hoje com muita alegria ele realmente tem demonstrado por ver um grande número de pastores se despontando para pregar o Evangelho. Pastor Charles, como tem comportado o seu coração diante dessa festa tão linda e tão maravilhosa? Uma verdadeira alegria meu apóstolo Cleonso, em poder formar essa primeira turma da escola de pastores em teologia pastoral porque isso é muito importante, ninguém pode ir para o ministério sem estar preparado. Contanto, nós sabemos que quando a pessoa se prepara, ela vai frutificar com muito mais dinamismo. Então, meu coração se alegra e está derramando na presença de Deus. É muito importante, pastor Charles, esse preparo, porque inclusive um tempo atrás muitos ministérios, denominações, às vezes até resistiam esse preparo teológico. E hoje nós estamos vendo essa abertura geral, né, para que isto ocorra. Como que você tem visto essa aceitação em geral? Essa aceitação em geral não é nada menos do que obra do próprio Espírito Santo, meu apóstolo. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E um dos requisitos é que maneje bem a palavra da verdade. E uma vez que os irmãos têm aceitado esse ministério do pastoral, aceitado esse ministério e também o curso de teologia pastoral, é importante sabermos que eles estão capacitados a treinar, fazer discípulos e a concluir a obra do Senhor nesta terra esperando a volta dele.